Existem algumas teorias aqui no Bloxfruits em que um estilo de luta foi removido. Há muito tempo atrás, dizem que existia um estilo de luta que era pra ser lançado dentro do Bloxfruits e esse estilo de luta foi removido. Então hoje a gente vai realmente ver se isso tudo é uma verdade ou não deixa de ser apenas um mito. E todo mundo sabe que existem NPCs e existem bosses, né? Por exemplo, se eu for aqui pra debaixo d'água, que é a ilha dos Homem-Peixes e eu vim aqui pra este NPC, vocês vão ver que eles têm a Tripocatana, tá? E por que eu vim mostrar eles? Porque basicamente eles têm um ataque básico da Tripocatana, tá? Vocês podem ver que eles estão atacando. Daqui a pouco acontece, tá? Fica tranquilo, demora um pouco mesmo, mas daqui a pouco acontece. Vamos lá. Cadê? Você não vai usar? Tô esperando, meu filho. Mano, você tá de sacanagem comigo, né? Né, moço? Só porque eu tô querendo que tu mostre. Eu vou deixar ele me bater aqui enquanto isso. Mas basicamente, o que era pra acontecer? Era pra ele usar uma habilidade da True Trip, tá? Então, ó lá, ele acabou de usar. Tá vendo ali? Se eu... Ah, não é a True Trip, tá? Tá, tá, é só a Tripocatana. Tanto que se eu for mostrar aqui pra vocês, ó, eu tenho a Tripocatana e uma das... Mano, Como que eu não tenho a... Aí, lombrou. Aí! Perdeu todo o argumento? Peraí, deixa eu ver se eu tenho algum... Ixi, aí... E se agora eu pegar a minha Katana Tripla e usar, vocês vão ver que é a mesma habilidade. Ou seja, os NPCs, eles conseguem recriar e usar a habilidade que estão... do item que eles estão portando ou até mesmo do estilo de luta. E essa parte do estilo de luta é uma parte muito importante pra vocês entenderem. Bom, aqui tem o... Simplesmente o Lorde Tritão. Ele também dropa um item, mas esse daqui eu tenho certeza que eu não tenho upado, tá? Que é essa espada aqui rara. Eu não tenho ela upada. Mas o que que é interessante dessa arma dele? Eu quero ver se ele vai mostrar. Mas ele basicamente... Quando ele usa, ele meio que, tipo, dá um puxão, tá ligado? Ele meio que... Que puxa, gente. É... Eu acho que é quando ele tá mais nessa segunda forma dele, ó lá. Ele usou essa habilidade. Então, tipo assim, a gente também consegue fazer isso com... Peraí, deixa eu só ver se eu consigo. Ó, eu acho que eu consigo derrotar ele com o tridente dele. Mas, é... A gente com o tridente também consegue fazer a mesma coisa. Se eu conseguir pegar a maestria... Eu acho que eu consegui. Deixa eu ver. Ó, lançamento do tridente. Ó, a gente se prende igual ele se prende. Então, querendo ou não, os bosses, eles replicam também os NPCs, tá? Mas tem NPC que, tipo, não tem nada. Por exemplo, ó. Esse NPC, ele tem, acho que é só a katana simples. Então, eu... Isso aí eu tenho certeza e eu posso afirmar, tá? Ele vai usar a mesma habilidade que você conseguiria usar caso você tivesse a katana. Que, no caso... Cadê? Cadê? Pera. Eu acho que... É a katana? Deixa eu olhar exatamente. Ou é o cutelo. É a katana. Cadê? Cadê? Cadê a katana? Ah, tá aqui. É porque eu upei ela, ó. Vocês podem ver que a empunhadura, tudo é o mesmo. E ele tem, ó... É... Essa habilidade aqui, ó... Ele usa a fruta e pode usar as habilidades. Só que tem NPCs que eles não têm habilidades. Um exemplo é o gorilão aqui, ó. O The Gorilla King. Que, tipo, ó... Ele tem o estilo de luta e não tem nenhuma habilidade, nenhuma fruta. E daqui a algum tempo... Vamos lá, vamos lá, gorila. Ó, ele usa esse ataque. Mas é só isso. Tipo assim... Ah, então, João, descobri... Não. Se você parar pra pensar, o combate, que é o primeiro estilo de luta que tu pega, tu dá um ataque desse no chão, entendeu? Não chega a ser igual, porque ele fica batendo por muito tempo. Mas tem um boss que faz a mesma coisa do que ele. Que é o boss aqui da neve. Que, no caso, é ali o nosso querido Yeti. Ele faz a mesma coisa. Ele tem esse mesmo estilo de luta, tá? Tipo... Não chega a ser bem um estilo de luta, porque todo mundo sabe que um estilo de luta precisa de um requisito pra se tornar um estilo de luta. Mas, ó... Ele luta da mesma maneira que o Gorila Rei. Então, tipo assim, né? Os dois acabam utilizando esse estilo de luta. Pra mim, parece muito combate, tá? Tipo, só que um combate despertado, vamos dizer assim. Onde, no combate, tem uma habilidade que você bate no chão e ali eles batem várias vezes. Representando como se fosse, tipo, um animal igual tá ali no caso. E a maioria dos NPCs aqui do primeiro mundo, ou eles vão ter estilo de luta, ou eles vão ter espada, tá? Nenhum deles usa fruta ou nada do tipo. No terceiro, a gente já vê alguns usando fruta. E todos os bosses, por exemplo, aqui, ó... A gente tem o Magma Admiral. Ele tem habilidades da Magma V1, né? Você vai querer usar ou... Né? Vamos aí? Colabora, tome! Ó, ó lá. Ele acabou de usar. Então, todos os bosses, né? A gente tem aqui, ó... Por exemplo, no Coliseu não tem boss. No Deserto não tem boss. Na Selva tem o Gorila. Na Fortaleza da Marinha, a gente tem o Almirante, que tem uma Tripocatana. Na Cidade Central, o Spano Sal, que ele spawna com a espada dele. A Vila Pirata tem o Bug, que a gente já viu. Na Prisão, tem três bosses lá. O Doflamingo, ele usa a String V1. No céu, a gente tem o Aizer lá, que tem a Bazuca, que acaba usando as habilidades da Bazuca. O Enel, que usa a Borburinho, né? Que usa a Strondon, a Rumble. Na Neve, a gente tem o Yeti. Na Ilha Inicial, não temos boss. Aqui também não. Embaixo d'água, a gente tem o Tritão lá, que a gente mostrou como é que funciona. O céu superior é onde fica o Enel. Confundi. No Vulcão, a gente tem aqui o Almirante, que a gente acabou de derrotar. E se vocês foram bem espertos, vocês perceberam que eu pulei um. E sim, e é neste local aonde supostamente estaria o estilo de luta que foi excluído do Blocks Fruits. E eu tô falando do estilo de luta do Ciborgue. A gente sabe que existe a raça dos Ciborgues aqui. Então, se a gente for pensar, a gente meio que o combate é dos humanos, o Sharkman Karate é dos Homem-Peixe, o Electric é dos Minkies. E o Ciborgue, aonde se encaixa? A gente também sabe que tem os Go, que também não tem o estilo de luta, mas e os dois? Se todas as raças têm o estilo de luta, então, teoricamente, do Ciborgue teria. Não existe nenhum outro boss, né? E todo mundo que acompanha o One Piece sabe por que o Frank é o boss daqui, né? A gente conhece o arco de Water 7. Poderia até ser outros aqui, né? Mas eu acho que o Frank aqui combina bem mais, porque ele realmente foi, querendo ou não, um antagonista. Depois virou protagonista, tá ligado? Tipo, não protagonista 100%, mas... Eu não vou ficar falando, porque eu tenho medo de dar spoiler, tá ligado? Então, aqui temos o Frank. E, diferente de muitos bosses, a gente vai perceber uma peculiaridade muito interessante nele. E uma das coisas que eu falei pra vocês, que torna o estilo de luta ser um estilo de luta, é que, por exemplo, o estilo de luta, ele precisa de, no mínimo, três habilidades, tá? A Black Lag tem quatro, mas é um estágio onde você ativa ali o negócio. Mas o estilo de luta precisa ter, no mínimo, três habilidades. Se a gente for lutar com o Frank aqui, ó, vocês vão ver, ó, que ele dá, tipo, ele meio que o jeitão dele de bater é bem diferente. Tipo, como se fosse um de um ciborgue. Mas, o que é mais da hora nele, é que daqui a pouco vocês vão perceber algumas coisas, algumas semelhanças que tornam, né, acreditar que o ciborgue, ó, ele já primeiro usou essa habilidade, que ele dá esse impulso pra cima. Então, assim, é, seria uma habilidade, é, que é o, 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 o Pum, e eu sei que ele tem mais outras habilidades. Vem cá. Ele só não tá querendo usar o, o Dondocas, vamos ver se ele vai usar. Ó lá, acabou de usar, que é tipo, sabe aquele soco que, tipo, aqueles robôs dá, que estica o braço? Seria mais ou menos isso. E ele tem esse ataque, ó, e ele tem, ele teria mais um ataque, só que o bendito, peraí, eu vou tentar ficar longe, porque às vezes ele usa, ó, que é essas explosões. Então, no caso, a teoria está concretizada, tipo, mano, tipo, a gente não sabe se exatamente seria isso, né, mas muito se teoriza sobre, porque vocês viram, o Frank, em teoria, ele teria tudo que é necessário pro estilo de luta, pro que ele usa, né, seu estilo de luta. Então, ele tem os ataques diferenciados, que parece ser, tipo, a movimentação de um ciborgue. O primeiro ataque, no caso, seria aquele soco que vai pra frente. O segundo, provavelmente, seria o Pum, que ele pega e salta, assim, né, é... Que vocês sabem que o Frank é movido a gases, né, porque ele, basicamente, a... A história dele, ele quase, né, fazliceu, e ele acabou, pra não fazlicendo, ele acabou se transformando em um ciborgue. Então, meio que o combustível dele é gás, tipo, gás de refrigerante. E o outro movimento seria as explosões ali que ele joga. Ou seja, ele tem tudo que é necessário pra, tipo, ser um boss, pra se tornar um boss. E a gente já lutou com outros bosses, até mesmo no terceiro mundo, por exemplo, a Big Mom. E ela usa, tipo, a espada, mas existem a... Ela, tipo, não usa a fruta dela. Então, quer dizer que, talvez, no futuro, pode ser que tenha um outro boss da Big Mom, não sei. Mas, por exemplo, o Katakuri. O Katakuri usa a Dogi. Quando é o Katakuri lá, é o diferente, ele usa a Dogi V2. Então, é uma teoria muito plausível e, realmente, né, mano, pode ser que, né, eles excluíram. Porque isso daqui existe há muito tempo. Porque vocês sabem que o Frank tá aqui no primeiro mundo, né, e já tá no segundo, no terceiro. Então, assim, será que teremos ainda, no futuro próspero, no futuro possível, o estilo de luta de ciborgue? Ou será que apenas continuará sendo um mito? Bom, comentem aí, porque eu sei que tem outros jogos que tem esse estilo de luta, tá, que foi implementado. Mas, eu queria saber da opinião de vocês. Vocês acham que o ciborgue merece um estilo de luta? Ou será que não? É uma coisa que há a ser discutida, já que existem teorias que o Blocks Fluitz, ele tá refazendo as ilhas. Não sei, será? É o que, no futuro, a gente vai descobrir. Mas eu quero saber de você. Você acha que realmente teremos?